Yohohoho, yohohoho, capítulo 933. Você notou tudo desse capítulo? Será? Você lê o que eu vou falar nele agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão, meus amigos, eu espero todos muito bem. Mais um capítulo sem folga pra outra baguncinha, um capítulo com umas coisas bem interessantes. Talvez não um capítulo que todos queriam, aquele capítulo cheio de batalhas, cheio de revelações. Mesmo assim, com algumas coisas escondidas que eu vou desvendar agora nesse vídeo com vocês. Antes de eu falar do capítulo, eu queria falar pra vocês que eu também faço vídeos de Berserk, eu não falo só de One Piece também não. Vou deixar os vídeos aqui no card, se você quiser dar um confere, são bem legais. Eu estou focando agora nos membros da Mão Divina, todos vendendo alguns mistérios por trás da obra de Kentaro Miura. Então espero que vocês gostem também. Então vamos lá, sem mais delongas. Queria começar falando até pela capa desse capítulo, que eu fiquei extremamente animado quando eu vi o Enel ali. E depois que eu fui conferir, que eu vi que era mais um pedido de capa de Funch, que ele estava voltando pra terra. E aí aparecia alguma história. Mas, bem, tomara que nos próximos capítulos tenha a volta das histórias de capa. Podia mostrar, sei lá, talvez o do Flamingo, né? As aventuras de Doff em Peudal. Umas quatro capas mostrando uma semana dele deitado, acorrentado no chão, ficando entediado. Oda, queremos histórias de capa. Então volte com as histórias de capa. E o capítulo começa aí com Orochi confirmadíssimo como um usuário da fruta Zoan mítica, Hebi Hebi no Mi, modelo Orochi. Esse arco é o arco das frutas raras, hein? Até pergunto pra vocês, se vocês concordam com aquela teoria das frutas terem se originado da alma das pessoas? Como vocês acham que surgiram essas frutas míticas? Teorizem e deixem nos comentários. Bom, Orochi então exige um pedido de desculpas de Komurazaki, mas ela se recusa e ainda provoca mais ele, dizendo que aquele que se apaixona primeiro, perde. Eu não sei porquê, mas eu sinto que Komurazaki vai se apaixonar por alguém da tripulação e as coisas vão sair do controle pra ela. Lógico, se ela sobreviver a esse capítulo. Já chegamos lá. Orochi fica furioso, mas ele ainda ama Komurazaki por sua beleza e ele solta toda a sua raiva nos seus subordinados que estão por perto e acaba mordendo alguns ali. Todo o banquete vira uma bagunça total. Ele agarra Komurazaki e a segura dentro da boca de uma das cabeças do Orochi. Um dos ninjas da Uniuaban se chama Daikoku e aparece. E olha só, é mais um deus da sorte. Eu já citei os outros que apareceram nos capítulos anteriores, vale ressaltar isso. Vamos averiguar a fundo isso depois. Ele acaba vendo Robin em meio a toda a confusão e avisa que ela é uma intrusa. Robin então acaba cercada com o Otoko em seus braços e ocorre outra confusão bem atrás deles. Dois membros da Uniuaban gritam por socorro, são Raidin e Fujin. E nesta hora, Brook aparece em sua forma fantasma, assustando os dois. Fujin e Raidin são os deuses do vento e do trovão. Aliás, Enel é inspirado em Raidin e eu estou interessado em ver o quão diferente ou mesmo quão parecido Raidin vai ser de Enel. Bom, e Brookão, salvo o dia novamente, nessa beada sobre pessoas tendo medo dele, nunca envelhece. É o melhor personagem vivo, exceto que ele está morto. Ouvimos que o Brook é bem estranho mesmo no universo de One Piece, onde todas as pessoas têm uma habilidade por conta das suas frutas. Ele acaba tendo um dos frutos mais interessantes e criativos que vimos. E o melhor da história é que ela realmente exemplifica toda a estranheza e potencial das suas habilidades. O Toko e os ninjas ficam assustados quando vem um demônio em forma de esqueleto aparecer. A pequena O Toko acaba dando mais uma risada e desmaia ao ver o Brook. E temos Shinobu e Nami que estavam prestes a se juntar ao resgate, mas elas percebem que há alguém se escondendo atrás delas. Esse alguém era Hanzo, o ninja. Galera, quando se fala em Hanzo, que é um nome de um ninja bem famoso, Hattori Hanzo, eu espero algo no mínimo assim. Mas aí vem o Oda e desenha... bom, sei lá. Deixa pra lá. Hanzo vê Shinobu e se lembra de quando ela era belíssima, né? E temos uma cena muito engraçada aqui. E a Shinobu fica muito brava com essa cena e ela acaba atacando as bolas do Hanzo. Ela então usa o seu ninjutsu para apodrecer o teto. E ela e Nami caem na cabeça de Orochi, forçando ele a guspir a Konurazaki. Esse poder da Shinobu é muito legal, é bem poderoso. Se ela tocar alguém com isso, já era. Parece o poder do Shigaraki Tomura de My Hero Academia e alguns stands de Jojo, é muito legal. E após isso temos aqui a cena, o ápice do capítulo. O Kiyoshiro então aparece com sua espada e diz a Konurazaki, agora você conseguiu. E pergunta se ela está preparada. E ela responde convicta, sim, de fato. Kiyoshiro dá uma espadada no peito de Konurazaki, a mulher mais bonita de Wano e sangue voa pra todo lado. Orochi fica bravo e pergunta a Kiyoshiro o motivo dele fazer isso. Kiyoshiro diz que essa é a misericórdia como um samurai para Konurazaki. E diz que quando alguém afronta o Shogun, não importa quem seja, será julgado pela lei de ferro. E finalizamos essa cena com um quadro enigmático de Kiyoshiro segurando a mensagem de Kinemon nas mãos. No capítulo anterior ele disse que teria um banho de sangue, galera. Presta atenção nesse detalhe, porque aqui vamos falar algumas coisinhas do contexto dessa imagem. Bem, eles seguraram a mensagem de Kinemon nas mãos, temos talvez duas possibilidades que se abrem. Ou ele já estava com isso em mãos, ou estava com Konurazaki e ele retirou dela. Seu rosto ao olhar essa imagem passa uma seriedade que ainda não tínhamos notado em Kiyoshiro. E Konurazaki morreu? Será? Eu tenho quase certeza que ela não morreu. Pode ter sido um plano de Konurazaki e talvez ela tinha, sei lá, uma bolsa de sangue desde o começo. E ela e Kiyoshiro planejaram fazer isso nesse banquete. Não levaram em conta, claro, que Robin e companhia estariam ali. Mas no final eles conseguiram concretizar o plano. Esse ato talvez tenha sido para fazer o Shogun desistir de Konurazaki. Porque em segredo, ela e Kiyoshiro planejavam se juntar à rebelião de Kinemon. Konurazaki precisava sumir dos olhos de todos e esse plano seria perfeito. Ou se você não gostou da bolsa de sangue, podemos deixar mais legal. Que tal aí uma fruta de sangue, hein? Tudo bem que se ela tivesse, acho que seria um dos usuários mais fortes de Logia da série. Um fruto sanguíneo, pode não ter muito poder destrutivo. Mas em termos de letalidade, eu acho que seria incomparável. Pode ser, teorizem. Bom, eles podem ter, sim, um plano. Mas convenhamos, o Kiyoshiro até agora é o único inimigo, né? Entre aspas, intimidador samurai neste arco. Então eu gostei mais de Kiyoshiro nesse capítulo. E caso ele continue sendo mal, de qualquer forma será bom para nós. Porque eu gostei bastante desse personagem. O Orochi então, ele solta toda a sua raiva e direciona para o Toko. Está prestes a engolê-la junto com o Robin. Nami aparece e invoca um trovão de Zeus. Quem achou que Nami não tinha ficado forte? Bem, meus amigos, eu só espero que ela continue com o Zeus. Porque a dona está na área e é dela que vamos falar agora. Na cidade de Okobori, Tsuru oferece alimento para Mama, para Big Mom. Que parece ter retornado ao seu estado ingênuo quando ela ainda era uma criança. Ela está comendo e diz que se o Dom tem mais comida, é para lá que eles vão. O capítulo encerra dizendo que faltam apenas nove dias para a batalha final. Talvez vocês ainda não tenham percebido ou ligado. Mas Big Mom vai para o Dom, que é onde está a prisão do Luv. Onde o Luv está preso. Será uma batalha incrível. E o final do capítulo, que diz que faltam apenas nove dias para a batalha final. Eu acho que estamos bem perto do final do segundo ato. Isso significa que em breve teremos talvez mais notícias do mundo exterior. Quem sabe da Reverie, hein? Bom, Big Mom indo para o Dom para tirar Luffy da prisão vai ser selvageria total. E querem apostar que o misterioso prisioneiro da cela lá em o Dom e Big Mom se conhecem? Podem anotar essa aí e me cobrem. Além do que teremos mais interação entre Kid, Luffy e Big Mom. Provavelmente também descobriremos o que Kid roubou de Big Mom. Seria bem interessante. Galera, uma outra coisa que eu queria destacar aqui. O chapéu da Big Mom, Napoleão. Ele também parece que perdeu as suas memórias. Ele está de olhos fechados ali no último quadro. E cadê o Prometheus? Porque o Prometheus ou o Napoleão não puderam contar a verdade para Big Mom. Oda provavelmente vai explicar isso. Mas deixo aqui para vocês teorizarem. Tem muita gente também que não está gostando de Big Mom como uma possível aliada, mesmo que temporário. Mas aqui é o seguinte, o Oda deixou um grande ponto de interrogação sobre o desaparecimento de Carmel. E agora ele está obviamente abordando a razão por trás disso. Por mais que todos achem que Big Mom comeu ela, temos que saber como e por que os seus poderes foram transferidos para a Mama. Ainda há muito que não sabemos e esse é o momento da verdade. Então com certeza os pontos que mais me chamaram a atenção foi que o Shira Takaru Komurazaki eu acho que ela não morreu. Ainda acho que é sim um plano. Ele está segurando o papel, o convite de Kinemon nas mãos. Aquela feição que ele faz mais séria. Eu acho que ele sim é um dos samurais perdidos que Kinemon busca. Mas ele tem algum rancor. Dá para ver até nas falas dele contra o Orochi ou do jeito que ele vive. Pode ser sim e acho que é um plano dos dois. Será que tem alguma fruta? Será que pode ser a espada de Kiyoshiro também? Quem sabe uma espada que use algum tipo de ilusão? Não sei, teorize. Deixe nos comentários como você acha que Komurazaki vai sobreviver. E o detalhe aí para Big Mom, seu chapéu, Napoleão. Por que ele está apagado? Big Mom não se lembra como utilizar seu poder? Será que tem que estar sempre ativo o seu poder para Napoleão interagir com ela? Não parecia lá no seu arco. Parecia até mesmo que eles dormiam e tiravam um descanso. Bem estranho isso galera. O que vocês acham? Comentem. Quero saber a opinião de vocês. Quem sabe não vire um vídeo. Mas é isso. Teremos capítulo semana que vem. Temos sim. Pode ficar feliz. E por enquanto é só. Eu agradeço vocês por terem assistido. Amanhã eu vou soltar um outro vídeo. Um vídeo bem bombástico. Fiquem ligados que esse vídeo aí vai deixar vocês bem felizes. E é isso. Valeu por assistirem. Se você curtiu, manda um like. Compartilha. Chama os amigos para o canal porque ele é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui.